e aí galera beleza que quer fala é o espaço é o fã e hoje vamos gravar nossa querida série preferida do canal lego juraski road então vamos lá a gente vai para o lego juraski road sim e já essa vai ser nossa última fase e se comenta nos comentários depois de acabar a fase que iremos fazer comentem é uma boa pergunta a gente vai acabar a série acabar o jogo inteiro a gente pode acabar a série e vai ser um pouco triste ou não mas vocês podem me ajudar dando dicas então vamos lá já vou entrar para a fase adivinha onde eu estou eu estou no lixo tudo tá bom aí vocês estão se perguntando é cadê o não não aí vocês estão se perguntando esses não são os personagens sim deu erro deu muito erro porque não completou a fase mas não tem problema se usar personagens que não está na história e vamos pegar o que o mini kit vem cá sai do lixo seu porco agora vamos vim aqui isso não faz parte da fase mas é é que vamos pegar o mini kit eu acho meu deus vamos vamos seguir o plano da fase esse cara é um sumidão é um ensinamento pode colocar o roi em cadê o ser o roi em ru e achei ser o roi perdido vai a tem quebrar as pedras eu sou muito bom mano sou tão esperto Vou querer usar o Dr. Grant Porque não importa Se vai ser qualquer personagem Que importa que vamos completar uma fase E o porco saiu voando, mano Ele tá viovo ainda Então vamos nessa Vamos construir aqui, né Vou agora atrás do porco Vamos atrás dele Puxa Agora vamos puxar Puxa, 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 puxa Vamos lá Ei, ei, um bolinho Feliz aniversário, porco Nossa, tinha me esquecido Hoje é seu dia, né, velho Nossa, esse foi seu dia Oi, porquinho Ai, que nojo Sai daqui Monta aí você Vambora Agora vamos Tacar o porco Completamos a fase Então vamos para a outra Porco delicioso Vamos lá Em busca do porco Não podemos perdê-lo Vamos lá Faz um pulo a pulinha aqui E um, dois, três Meu Deus, sou ruim de pulo Aí, de primeira E eu tô preso Ó, nossa, muito bom, hein Mas na primeira foi um ruído Porquinho Porquinho Cadê o si Ele sumiu Ele, ele foi teletransportado Mano Será que ele é o Não, não Ele foi teletransportado Mano Sou bom demais Respeita Peraí Volta aí, galerinha Pronto Cadê o meu amiguinho O Charles Olha ele ali, mano Ele tá sumido Ah, né Volta aqui, Charles Eu vou morrer Por causa de você Valeu Tipo Ah, eu tenho que ir longe Não preciso ir longe, não Pronto Aí 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 Ele não pula Aí 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 tá bugado Esse dinossauro Meu Deus Ah, não, mano Tá bugado, velho Aí, deu certo O porco Ele tá sendo caçado Vai lá Peguem ele Boa Essa fase é mais chata, hein É Eu tenho que ir pra escola, mano Vai, mexe aí Não Eu tenho que voltar Mano É isso Esse é o problema Tem que voltar pra escola, velho Esse é o problema Aí Agora a gente vem aqui Oh, caramba Isso Muito bom Pronto Problema resolvido Olha só Olha só O que temos aqui Estranho Ah Isso aqui é tipo um elevador Ah Ah, a gente tem que caçar o porco Verdade Tem que Aqui é tipo um cheiro A gente tem que Sentir o fato Cheirinho de bacon Bacon Isso Acho que eu vou comer Que fedor é esse Ah, o porco E aí, porco Tá, né Acho que esse porco Tá nos ajudando Porque Cada coisa que ele Vai Tá tacando coisa Então ele Quer que a gente Pegue ele Entra Não me segue Boa Pega um pouco Pega um pouco Isso Vai lá Pega um pouco Pega um pouco Boa Vamos acender a dinamite E ela vai explodir Em 3 2 1 Ué, não acendeu? Ah, nem pegou Eita Pronto Agora vamos meter o pé Ó o porco aí, ó Não, ninguém pega o porco Acho que ele É muito mais esperto Vamos lá Abrindo Oi, porquinho Tem que cheirar isso aqui Que fedor Tá bom Tá um cheirinho bom, hein Boa Quero comer hoje Não, comer isso aqui Não, né Queiro de cocô É cocô mesmo Mas cabe o que tem Nesse cocô É o porco Não vou comer O porco não Porque esse porco Tá um fedor de cocô Boa Eu não faria melhor Nós íamos te salvar Nós somos os vingadores Eu pego Eu pego o personagem Errado Tá bom Nemos o Nick Fury A Nick Fury Tá aí Então Foi mal E eu tenho o Blue Porque eu Eu já te disse Que deu muito erro Antes E a gente vai pegar a L Que ela faz parte dos Jorakus Hoje Mas faz parte da série Não importa Me perdoe Isso Boa, continua Esse cocô Tá cheiroso, né Tá, ué Tá muito cheiroso Bon appétit Agora a gente vai ter que pegar O Barry E atirar Atiramos Agora vai Lançar comida Não vai lançar comida Mas vai Destrair os dinossauros Vai destrair os dinossauros Enquanto Destrair os dinossauros Eles fogem Uma bola Quem que vai comer isso Quem vai comer isso aí também, mano Valeu Nossa Esse é um dinossauro Tão inteligente Que ele Deu a chave pra nós São dinossauros, né Não importa Perdi a chave Eu perdi a chave Não dá Esse dinossauro É meu amigo Deixei a chave aí Vamos ver o que acontece Ah, ela some Meu Deus Ela some Ainda bem que tem outra Né Se não Ferrou Aí Vambora 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 A Blue É o nosso amigo Nossa amiga Fugimos Boa Bom galera Espero que você tenha gostado Do vídeo Desse lá Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Meus parceiros E é isso Falou E tchau Forte abraço Gente E é isso E é isso Tudo bem покinnen É isso Tchau Legenda por Sônia Ruberti